Olha pra mim mais um pouquinho, vou Deixa eu ter uma olhada aí Manda outro beijo, vó Acho que até outra vez não foi não, manda outro beijo, vai Um beijo pra todos os meus netos Um beijo pra todos os meus netos Um beijo pra Gabriele Um beijo pra Marcelo Um beijo pra todos São 14, né? São 14, né? São 14, são 14 Eu amo todos Um beijo pra todos Um beijo pra todos Oh, meu Deus.